Desfruta da viagem Desfruta da viagem Desfruta da viagem Desfruta da viagem Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Tchau. Tchau. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à direita. 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 Vire. Vire à direita. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Vamos lá. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Recalculando a rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda. Vire 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 à esquerda. Vamos lá. 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Calculando uma nova rota. Vamos lá. 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 Vamos lá.